É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai treco o bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, o que aí curva? Mas tá tipo com... É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vai treco o bumbum Vai treco o bumbum Autenticamente falando, o que aí curva? Mas tá tipo com... Cova vazi Já é fioć Já é fioć